Na novela Cúmplices de um Resgate. Entediado em casa, Omar decide sair, pegando dinheiro guardado por sua mãe. Isabela desabafa com Theo sobre a dificuldade de se adaptar ao vilarejo. Joaquim se opõe à entrada de Benjamim na banda e após votação, o garoto é aceito. Omar visita sua antiga casa. Isabela tenta escapar pela janela, mas é chamada de volta por Manuela. Isabela revela a Manuela sua intenção de retornar à cidade. Manuela pede que ela dê uma chance ao vilarejo, pensando na mãe delas. Isabela concorda. Ela pede a Ofélio que a ajude a voltar para a mansão. Enquanto isso, Neuza procura por Omar no condomínio. Ofélio obedece à ordem de Isa e a leva de volta à mansão. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, deixe o seu like aqui no vídeo e ative o sininho das notificações para mais vídeos.